11 anos sendo humilhada, torturada e escravizada sexualmente. Todo tipo de perversão que a gente não tem nem como imaginar, segundo a polícia civil, foi praticado por um homem contra a própria filha. A madrasta da jovem, vítima, também era vítima de tudo isso. É madrasta e tia dessa jovem. Uma atrocidade que cerca uma família de aboatão dos Guararapes espera a proteção após a prisão do autor dos crimes. Quinze dias depois da delegacia da mulher ter pedido à justiça a prisão desse homem, ele acabou preso apenas por descumprimento da medida protetiva. Agora, a delegada responsável pelo caso faz um apelo para que o Poder Judiciário entenda a necessidade desse homem permanecer preso. Veja aí. A vítima só teve coragem de procurar a polícia no último dia 30. Foi aqui, na delegacia da mulher, no complexo policial de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, que a mulher de 21 anos veio por fim a uma vida de 10 anos, sendo abusada sexualmente pelo próprio pai. O caso chocou a delegada e os outros profissionais envolvidos. A gravidade dos atos que eram feitos contra a vítima, que era uma filha, uma menina que dos 12 aos 21 anos de idade sofreu todo tipo de violência sexual. Então, de fato, nos traz muito anseio de justiça. Primeiro, em um ato de coragem, ela contou tudo à madrasta, que é a irmã da mãe dela. E as duas foram juntas até a delegacia. A madrasta contou detalhes de como os abusos aconteciam. Olha, ela disse que ele botava o cachorro para se fregar aí nela. Era uma menina tímida, era uma menina bem tranquila. Depois, quando aconteceu isso, ela ficou calada nos cantos, não falava nada. Além dos abusos sexuais, a vítima também relatou que era proibida de ter amigos. Ela também não tinha celular e os documentos dela eram retidos pelo pai. Ela também não podia sair de casa e era ameaçada diariamente. E eu dizendo, menino, a minha Covid-19 tem um ano, ela tem que viver a vida dela, arrumar um trabalho. Ela tem. Aí, quando eu falava, ele ficava bem brabo comigo, ignorando. E até em cima de mim, meu menino tinha que me trancar no quarto. Ele queria vir em cima de mim, porque eu falava, né, o errado. Aí, ele não gostava. Aí, ela resolveu me contar, a gente veio aqui, deu parte dele. A madrasta da vítima também contou que não desconfiava dos abusos. Ela era casada com ele desde os 12 anos. A filha era estuprada pelo pai quando a madrasta, que também sofria violências, saía para trabalhar. Eu que trabalhava, minha vida foi sustentar esse menino tudinho aí. Ele aproveitava a sua ausência para comentar os crimes safados dele. Ele danava minha cabeça na parede e dizia que eu estava traindo ele. Eu disse, eu não faço isso, não. Aí, muitas vezes, também pegava a mufada e topava minha boca. Aí, dizia assim, eu não estou lhe batendo, não. Eu só estou botando um travesseiro para você não ficar chorando alto. E eu tinha muito medo, porque ele dizia que a justiça quem faz é ele. Eu disse, eu vou na justiça e levo meus filhos, saio daqui. Eu disse, quem faz justiça sou eu. A delegada que recebeu a denúncia pediu imediatamente a prisão preventiva do homem, que ainda não foi decretada pela justiça. E, por isso, ele continuava solto. A polícia também pediu uma medida protetiva, impedindo o pai de se aproximar da vítima, dos familiares dela e das testemunhas do caso. Ele descumpriu essa medida e só por isso que foi preso. Ele estava ligando, frequentemente, para a ex-companheira, que é tia da vítima, e também chegou aí na escola, onde a outra filha estuda. Ele vai ser encaminhado à audiência de custódia e pode ser liberado. A delegada faz um apelo para que a prisão dele por ameaça, estupro de vulnerável, estupro e cárcere privado seja decretada. É uma pessoa que, de fato, ameaça a vítima, ameaça os familiares da vítima. Ele é muito perigoso para estar solto, próximo à vítima. Ele, por aí solto, como é que a gente vai viver? Como é que eu vou ter esse menino na escola? Como é que eu vou trabalhar para dar o pão de cada dia para eles? Aí eu quero que a justiça faça o trabalho dela. Desde aquele dia, eu não sei, eu quero dormir, fico assustada. Minha filha, a outra também, a vítima, fica assustada. Eu tranco tudo. Além da filha, que foi abusada sexualmente por 10 anos, o homem tem outros quatro filhos com a mulher que ajudou a vítima a denunciá-lo. Eles também serão ouvidos em depoimento. A polícia quer saber se eles também sofreram abusos do pai. Ele está respondendo outro processo por estupro de uma sobrinha, uma criança que ele obrigou a ter relações íntimas com a filha, quando também ainda era pequena. Ela chegou a relatar que quando criança também foi obrigada a praticar sexo com outra criança, que tudo era filmado, mas atualmente ele já tinha deletado, já estava sem essas imagens, e tudo era filmado, todo o ato sexual era filmado. Ela nunca conseguiu falar por temer. Temer. Ele usava expressões que, se ela denunciasse, ele mataria todos, os irmãos dela, a tia dela e que se mataria depois. Então, ele fazia diversas ameaças psicológicas. Ela viveu, cresceu com essas ameaças psicológicas. Ele, inclusive, usava a expressão que a justiça quem fazia era ele em casa. Na saída da delegacia, o suspeito não quis dar nenhuma declaração. A polícia se viu fazendo um apelo à justiça para que entenda a importância da permanência de prisão dele, o tempo dele de cadeia, para a proteção dessas vítimas. E ele em casa, nas ameaças, dizia que ele seria a própria justiça. Ele que faria a justiça. Então, vamos saber qual o resultado da audiência de custódia. Essa audiência de custódia ainda passou para agora à tarde. É isso, produção? Agora à tarde. Ele está preso desde ontem. As audiências de custódia no Fórum de Jaboatão, área onde a polícia investigou o crime, acontecem geralmente começando às 10 da manhã, mas no caso dele ficou para a tarde. A gente amanhã volta no assunto com a esperança de que a justiça entenda a importância da prisão desse homem e também de saber qual o amparo de proteção e de apoio psicológico o Estado vai ofertar para essa família. Isso também significa cercar essa família de proteção.